Eu já preciso ir no banheiro! Vai, vai, eu vou ficar aqui fora! Fala, Alcatéia! Como que vocês estão? Como vocês podem ter visto aí no vídeo, gente? Hoje eu vou passar 24 horas algemado na Jéssica! E galera, como que eu tive essa ideia? Eu sem querer me prendi nessa algema e literalmente eu não tenho a chave. Daí eu liguei pra um chaveiro e ele falou que só podia vir aqui amanhã porque hoje ele não tava trabalhando. Então eu falei assim, por que ficar preso sozinho se não com outra pessoa? Arthur, o que é isso? Uma algema, tá vendo não? Não sei! Não vou prender em você, calma! Eu vou fazer uma trollagem com a Jéssica. O que que pega? Eu, por sorte, eu consegui me prender aqui nessa algema e eu não tô conseguindo me soltar. Aí eu chamei um chaveiro, ele vai vir amanhã e só amanhã! Então basicamente eu vou ter que ficar preso até amanhã mas eu não vou ficar preso sozinho. Eu vou ficar preso na Jéssica. Então a gente vai tentar achar ela. Sei lá, vamos esperar ela dormir ou ficar distraída e vamos prender nela a algema. Entendeu? Fechou? Então vamos lá. Ela tá gravando, Arthur. Eu acho que é a hora da gente atacar. Vamos lá. Seguinte, eles estão gravando ali. Vai lá, tenta distrair ela que eu vou tentar, tipo, mudar a algema dela assim que você distrair ela, tá bom? Vai, 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 vai. Tomar que ele consiga. Galera, seguinte, eu acho que vai ser impossível colocar a algema na Jéssica agora porque ela tá olhando pro lado e pro outro o tempo inteiro e o Arthur tá tentando distrair ela mas eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que eu vou esperar ela ir almoçar e, sei lá, ela tem o costume de tirar o soninho da beleza de tarde depois do almoço. Então provavelmente nessa hora aí de eu acho que vai ser a melhor hora pra botar essa algema nela. Vamos lá. Hillary, preciso da sua ajuda. Ah, não. Não, calma, calma. Não é pra colocar em você. Isso é pra Jéssica. Você vai ficar presa com ela? Sim, eu vou ficar preso com ela. Mas tem chave, né? Então, a minha, essa parte aqui não tem chave. A dela tem... Ih, tipo assim, eu tô presa até amanhã nisso aqui. Literalmente. O chaveiro só vai poder vir amanhã e destravar. Então você vai ficar com isso aí até amanhã? Até amanhã. Ih, tipo assim, pra eu não ficar sozinha eu resolvi fazer uma trollagem com ela. Eu vou prender nela, entendeu? E vou jogar a chave fora. Tá. Porque o cara só vai conseguir destravar a gente do aí amanhã. Nós, vocês vão ficar presos, Ju. Aham, eu preciso da sua ajuda. Tá, vamos. Eu preciso distrair a Jéssica de alguma forma que ela tá gravando direto com o Arthurzinho e eu não sei o que eu faço mais. E tal, se eu espero ela almoçar, se eu espero ela dormir, o que você acha? Vou te ajudar. Vamos. Vamos, vamos então. Vamos, vamos, vamos. Galera, é o seguinte, agora eu tenho a ajuda da Hilary e do Arthurzinho pra gente conseguir colocar o Gema na Jéssica. Vamos lá. A gente quer, a gente tá esperando ela almoçar, vamos oferecer comida pra ela agora e esperar ela ir dormir. Isso. A Hilary vai lá oferecer alguma coisa pra ela, perguntar se ela quer almoçar e tudo mais. Vamos ver se ela vai. Vou ajudar você nessa. Vamos lá. Galera, provavelmente a Hilary conseguiu convencer a Jéssica a comer. Então, provavelmente, quando a eternidade almoçar, ela vai ter o sono de beleza dela e vai ser a hora que a gente vai atacar. Galera, é o seguinte, conseguimos. A Jéssica tá almoçando agora e provavelmente, provavelmente não, certeza que ela vai ter o sono dela de beleza daqui a pouco. Pois é. E vai ser a hora que a gente vai atacar. Ai, tô ansiosa, vamos. O que a gente vai fazer agora? Deixar a porta da janela aberta do quarto dela porque ela branca a porta do quarto. Aí vamos deixar a porta da janela aberta e tal. Pra nós pular. Pra a gente pular e colocar o gímano dela. Fechou? Fechou. Comidado. Vamos lá. Gente, esse aqui é o quarto dela. Eu vou deixar a porta um pouquinho aberta assim porque a gente vai pular aqui. Matas, a gente acabou de dormir. Então, chegou a hora de atacar. Acho que ela já dormiu. Chegou a hora. Vamos lá. Matas, você tá ficando louco? Eu não acredito que você fez isso. A partir desse momento, a partir desse momento que você está presa comigo durante 24 horas. Mãe! É isso, galera. Estou preso na Jéssica por 24 horas. Eu acho que ela vai amar, né, Jéssica? Vou sim. Eu preciso escovar meu dente. Eu tenho. Então vai. Vai lá. Vai escovar seu dente, então. Vai lá escovar o dentinho. É isso, gente. A gente vai vestir a luz aqui. Calma, Jéssica. Ai, eu preciso escovar o dente. Eu vou ficar olhando antes de escovar o dente. Ah, não. Pelo amor de Deus, né? Não, não, não. Fazer o quê? Ah, não. A gente vai molhar como que a Jéssica escova o dente. Vamos ver se ela escove igual. Ai, minha mão. Não, calma, calma. Peraí. Vamos lá. Vai escovar o dente aí. Ó, gente, é assim que escova o dente? Uhum. Eu acho que não é assim. Eu acho que é esfregando pro lado. Vem daqui. Vem daqui. Vem daqui. É assim, ó. Vem cá, cá, assim. Ah, meu Deus. Tá de batom? Tô. Tirei. Vai, peraí, tá? A língua. Coloca a língua pra fora. Coloca a língua pra fora. Isso. Ah, meu Deus. É assim que escova o dente. Eu amo me dar. Toma. Tem onde escovar. Eu acho que ainda não é assim que escova o dente. É assim, ó. Galera, já tô cansada. Tô com fome. Já almoçou, né? Eu não almocei ainda, então a gente vai... Mas eu quero lanchar. Mas eu preciso almoçar. Eu almoço de novo. Tá bom, então. Então a gente almoçar de novo. Então, é. Vamos nessa. Não, meu Deus. Ué, vamos lá, Jéssica. Vem. Vamos embora. Espera. Vem, eu preciso almoçar. Preciso almoçar. Guarda a escova do dente, né? Então deixa guarda a escova do dente. Vai. Meu Deus do céu. Vou perder minha boca. Calma, calma. Jesus. Terminou, Jéssica? Vamos. Calma. Vamos. Vai, vamos. Max. Olha só isso aqui. Não acredito. Não acredito. Esse negócio não tem chave, gente. Como que você sabe disso? Não tem, porque é eu que sumi a chave. O quê? Eu chamei um chaveiro pra amanhã. Não vai conseguir. Eu enfiei a faca e estourei a tranca. Já era. Vai ficar preso. Vai ficar preso. Eu chamei um chaveiro pra amanhã. A gente tem 24 horas pra ficar assim. Vai ficar, então. A gente vai ficar 24 horas, você sabe. Ela já sabe que a gente vai ficar 24 horas. Como é que você toma banheiro? Vai. Indo. Eu preciso almoçar. Eu preciso almoçar. Eu quero almoçar de novo. Arthur, vem cá. Chega aí. O que é isso? A gente está preso 24 horas. Ah, não. Sim. É. Sim. Mano. Mano. Vamos ter que fazer tudo de um junto. Aliás, eu já escovei o dente dela hoje. Por que vocês estão fazendo isso, gente? Eu já escovei o dente dela hoje. E quando ela está indo no banheiro? Ué, eu vou com ela. É a pergunta que mais faz. Vem que a pessoa já fez essa pergunta. E para também. Gente, é o seguinte. A gente vai agora na vendinha. Estou vindo aqui no meu quarto para pegar a minha carteira. Que eu esqueci. Pronto, pegamos. Vamos lá agora. Vai. Ah, peraí. Eu preciso botar uma camisa. Essa aqui está ruim. É, está bem calor. Mas eu vou ficar aqui fora. Como é que eu vou trocar de roupa? Meu clothes é ali do lado. Calma. Então, peraí. Calma. Calma. Calma aí. Eu vou tirar só a blusa de cima, tá? Tá. Fechou então. Galera, acabei de descobrir que eu não posso tirar a roupa. Porque não tem como tirar. Vai passar calor. Vou continuar com essa roupa aqui. É 24 horas só, né? E está um calor hoje. Não, peraí. E para tomar banho. Não tem como tomar banho. Você vai ter que tomar banho com essa blusa. Não tomar banho. Tomar banho só no final do ano. É isso. Galera, é o seguinte. Vamos chegar aqui na minha cascadinha. E a Jéssica vai pagar para mim, porque eu esqueci minha carteira de novo. Vai ter que eu quero um suco de suco. Vou só pegar. Eu vou pagar tudo o que eu fizer. Eu quero um suco desse aqui. O que é o quê? Eu quero um suco desse. Vai, então pega. E... Suco desse. Olha, galera. Olha só como é simples pagar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Tô. Vamos lá. Bota aí. Faz embaixo. Tá vendo, gente? Não tem funcionário aqui. Isso é pagar e pronto. Só que a gente ia ser lá e não sobra. Ai, Matheus! É por aqui, Jéssica. Não, é por aqui. Eu quero passar por aqui. E eu quero ir por aqui. Ai, vai. Agora eu preciso ir na casa abandonada pegar o meu copo. É, eu quero saber como que a gente vai lá. Tem como que a gente vai saber. Tá, então vamos ver. Gente, Jéssica. Ninguém tá plantando no passageiro. Jéssica, dirigindo. Já sei, eu vou entrar por aqui também. Fechou. Calma. Entra. Calma. Calma aí. Ai, tô quente. Tá quente. Vai, vou entrar agora. Ai, ai, ai. Calma. Vai dar certo. Ai. Como é que eu vou dirigir? Você vai ficar segurando aqui, então. Tá. É isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte. Estamos indo aqui agora, na casa abandonada. Ai, meu Deus do céu. Calma. Nossa, não dá. Gente, não dá pra dirigir desse jeito. Ai, meu braço. Eu preciso virar. Peraí, eu preciso virar aqui, ó. Calma. Vira. Ai, 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 ai. Você é um cachorro? Vira comigo aqui, peraí. Ó. Um nó aqui. Jéssica, você tem que virar junto comigo. Vamos lá. Ai, ai. Meu Deus do céu, Jéssica. A gente vai matar. Só quando vai fazer curva que é ruim e tal. Jéssica, tira a mão do volante. Ai, ai, ai. Calma aí. Deu um segurando também ali, ó. Calma aí. Iniciar, gente. Tá bem ali. Calma. Agora aqui. Opa. Meu braço tá com cãibra. Calma. Ó. Da próxima vez eu deveria germar seu pé. É. Só que não, né? Boa ideia, gente. O que vocês acham dessa ideia, gente? Eu achei mal o pé. Acabou de chegar aqui na casa abandonada. Ai. Meu Deus do céu. E a gente vai sair aqui do carro agora. Como que a gente vai sair do carro? Como que a gente vai sair do carro? Eu vou ter que passar por aí de novo. Vai. Vai ter que sair. Já sei. Eu vou passar por aí. Já que você passou por aqui, eu vou passar por aí agora. Calma. Calma. Ai. 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 Ai, meu braço. Eu não aguento mais. Eu acho que eu desisto. Ai. Eu também. Ai. Nossa. Ai, meu Deus. Vem, meu Deus. Ai, a gente vai cair. Chegamos. Ai. Cara, é o seguinte. A gente voltou aqui pra casa. E vamos almoçar agora que eu tô com muita fome. A Jéssica, né? Já almoçou. Mas eu não. Eu tô muito com fome. Então é isso. Eu tô com fome. Tá, Jéssica. Eu tô muito com fome. Tô muito com fome. Galera, é o seguinte. Eu preciso almoçar agora. E pra almoçar eu preciso tirar a máscara. Então eu chamei a Hilary. Vem cá, Hilary. Pra vendar a Jéssica. Ela achou que ia vender. Pode vendar ela. Vamos vendar ela enquanto eu vou almoçar. E é isso. Galera, é o seguinte. Eu vou comer. A Jéssica tá aqui. Jéssica, eu sei que você tá com fome. Toma um pouquinho. Ai, calma. Isso. Toma aí. Come. Agora eu vou comer, gente. E já volto pro vídeo. Galera, é o seguinte. Acabei de almoçar. E agora eu preciso de uma curta, Jéssica. O quê? Dormir. Não. Sim. Eu já dormi. Eu não quero dormir de novo. Mas eu não dormi, ó. E você almoçou, você descansou. Eu não fiz nada disso. Agora eu preciso descansar também. Não, eu quero ir pro clube. Olha o sol desse. Esse dia tá tão lindo. Eu preciso do meu sono da beleza. Não, não. É isso, gente. Vou descansar agora. Então daqui umas duas horas mais ou menos eu volto. E é isso. Ai. Boa tarde, Jéssica. É isso. Chegando o dia. Gente, o dia já amanheceu. O Matheus e a Jéssica ainda estão dormindo. E eu vou ligar pro chaveiro e falar que ele não precisa vir mais pra eles ficarem mais 24 horas algemados. Oi. Não, não precisa mais. A gente conseguiu resolver. É, a gente conseguiu abrijar. Já deu tranquilo. Obrigado. Quanto tempo a gente dormiu? Quanto tempo a gente dormiu, filmmaker? O dia já amanheceu. O quê? Nossa, então o chaveiro já deve estar chegando. É o seguinte, amanheceu o dia. Já era pra gente ter tomado banho. Já era pro chaveiro ter chegado, porque já vai fazer 24 horas. Ele falou que ia chegar 9 horas da manhã. Já são 9 e meia. E a gente tá preso ainda. Eu não aguento mais. Eu tô gostando de ficar junto de vocês, sabia? Ah, às vezes já me acostumei também. É, eu acho que a gente deveria ficar sempre lá sempre. Uma semana. Uma semana. O que vocês acham, gente? Uma semana algemados. O que vocês acham, gente? Uma semana algemados. Fazendo tudo junto. Deixa o seu like se vocês acham que a gente deve fazer isso. Galera, é o seguinte, já fazem mais de 24 horas que a gente tá algemado ainda. E o chaveiro não deu notícia, sabe? Ele sumiu, literalmente. Então, Jéssica, tem uma coisa pra te contar. Eu tenho a chave da sua parte da algema. Eu vou te libertar, só que eu vou escolher uma outra pessoa pra ficar algemado junto a mim até o próximo chaveiro chegar. Ó, galera. A Jéssica tá livre. Galera, é o seguinte. Eu acho que a próxima pessoa a ser algemada comigo até o próximo chaveiro chegar vai ser o meu irmão. Eu acho. Ele vai dar um trabalhinho. E vocês, gente? Vocês acham que eu devo algemar o Martuzinho junto a mim? Porque, tipo assim, eu tenho certeza que ele vai odiar. Então, se vocês acham que sim, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, hein? E a Alcatéia tá como? A Alcatéia tá forte! E aí E aí